Olá, obrigado por acompanhar a nossa página e parabéns por estar buscando progredir na sua carreira profissional. Hoje eu vou falar para você sobre a sacada número 3, que os biólogos que tem sucesso no mestrado, no doutorado e no mercado de trabalho aplicam e que apesar de parecer óbvio para muitas pessoas, faz toda a diferença para eles quando se trata de disputar e conquistar as melhores vagas. Meu nome é Lucas Perillo, eu sou biólogo e atualmente eu estou no programa de doutorado da ecologia, conservação e manejo da vida silvestre na Universidade Federal de Minas Gerais. E eu também participo, estou presente em alguns outros projetos de conservação. Eu sou também um dos sócios da Bocaina, junto com mais dois outros biólogos amigos meus, o Felipe e o Vinícius. O Vinícius é quem vai te mandar os e-mails com os outros dois vídeos, então fique de olho na sua caixa de entrada e lembre-se de colocar o endereço de e-mail dele nos seus contatos confiáveis. É, bem rápido você pode fazer isso. Bom, mas vamos lá. Existem 70 mil biólogos no nosso país, no Brasil, dos quais a metade está registrada nos conselhos regionais. O mercado, portanto, está aquecido e a biologia é uma profissão extremamente ampla. Além de tudo, quem faz biologia, geralmente é apaixonado pelo que faz. Então, você pode imaginar que existem muitos e muitos biólogos que são muito bons, ocupando boa parte dos postos de trabalho existentes hoje. Seja em cargo de empresa, seja no setor mesmo da pesquisa, de ensino ou no licenciamento. E é claro que novas oportunidades estão surgindo a todo momento. E por isso mesmo, é fundamental você ficar atento a algumas questões básicas. Pode até ser que você já tenha atentado para algumas dessas dicas que eu vou dar. Ou até mesmo todas as coisas que eu vou falar aqui nesses três vídeos. Mas, até mesmo nesse caso, eu peço que você assista cada um deles, pois eu tenho certeza que teremos a chance de aprender mais uns com os outros. Certo. São muitos fatores para os quais nós temos que atentar para ter um sucesso profissional. Isso em qualquer área que nós decidamos trabalhar. É completamente verdadeiro também para ciências biológicas e ciências ambientais. Pode ter certeza de que o ambiente acadêmico, assim como o mercado de licenciamento ambiental, bem como quase todas as áreas, todos os outros nichos da biologia, são extremamente competitivos. Mas chegar lá, adquirir esse tão desejado emprego ou pós-graduação, é possível. E existem algumas coisas que todos os biólogos de sucesso fazem. E o interessante é que, muitas vezes, não precisamente essas mesmas coisas que os biólogos têm dificuldade para entrar nesse mercado e na academia, deixam de fazer. Durante os últimos sete anos em que nós, da Bocaina, já organizamos mais de 40 cursos, dialogando com mais de mil biólogos, nós tivemos a oportunidade de levar todas as pessoas a campo e sempre questionamos o que realmente importa para o biólogo. O que vai fazer, o que vai trazer para esse biólogo, para essa bióloga, resultados de verdade. E nós decidimos nos concentrar nas três coisas mais importantes, ao nosso ver, por serem questões básicas e que te ajudarão a planejar todas as outras etapas necessárias para o desenvolvimento da sua carreira profissional, de acordo com aquilo que você realmente quer para você. Então, agora pegue uma caneta ou um lápis e uma caderneta também, onde você irá anotar a sacada número 3, aplicada pelos biólogos que têm sucesso no mestrado, no doutorado e no mercado de trabalho. Ok. Então, a sacada número 3 é preencher o currículo lápis adequadamente. Vou repetir, hein? Preencher o seu currículo lápis adequadamente. Ter o currículo cadastrado de forma adequada na base lápis é o item mais básico a que todos os profissionais e estudantes das ciências biológicas, e para falar a verdade, de todas as outras áreas da ciência, devem prestar atenção. Pode-se dizer que o currículo lápis é o resultado do esforço do CNPq para integrar a base de dados de currículos dos grupos de pesquisa e das instituições. O currículo lápis se tornou um padrão nacional no registro da vida dos estudantes e também dos pesquisadores do Brasil. E hoje é adotado pela maioria das instituições de fomento, das universidades e dos institutos de pesquisa do país. Pela sua riqueza de informações e a sua confiabilidade e abrangência, ela se tornou um elemento indispensável nas análises de financiamento na área de ciência e tecnologia. Pode-se dizer que hoje, virtualmente, é virtualmente impossível entrar em qualquer programa de pós-graduação sério do Brasil sem ter um currículo cadastrado na plataforma lápis. Para cadastrar seu currículo, basta acessar o endereço lápis.cnpq.br. Agora vou mostrar para você rapidamente alguns elementos do portal lápis. No menu à direita, você verá as opções de acesso rápido, currículo lápis, diretório de instituições, dentre outros. Mas hoje nós vamos nos ater ao primeiro grupo desse menu, currículo lápis. A primeira opção, buscar currículo, permite pesquisar toda a base de currículos cadastrados. Essa opção é muito importante, pois pode ser útil em várias situações, como para procurar pela produção bibliográfica de um certo pesquisador, buscar por orientadores, ou para procurar profissionais especialistas em um determinado assunto. Agora, logo abaixo, existe a opção atualizar currículo, que permite a todas as pessoas cadastradas na plataforma lápis atualizarem seus currículos. Isso significa que a cada nova experiência acadêmica ou profissional, publicação, participação em cursos e eventos, enfim, toda vez que você realizar algo relevante para sua formação profissional, você pode e deve atualizar seu currículo, agregando as novas informações à medida que elas acontecem. Aqui vai uma dica ninja para você. Se você quer ter no seu currículo lápis um aliado, não deixe de prestar atenção a isso. Nunca deixe as suas experiências do dia a dia se acumularem sem serem registradas em seu currículo. Simplesmente não vai dar tempo de preencher tudo do jeito certo quando você realmente precisar dele. E ainda sobrar tempo para fazer as outras coisas que você, ocasionalmente, vai deixar para a última hora. Eu conheço, inclusive, várias pessoas, inclusive amigos meus, que já perderam um ano e até mais do que isso, ao serem reprovados em exames de mestrado ou perderem vagas mesmo de emprego por causa de um currículo lápis mal preenchido. Seja pelos pontos a mais que um currículo bem preenchido pode render, seja pela clareza e pela relevância da informação para o empregador, que podem ser decisivos para saber quem vai ficar com essa vaga tão concorrida, a decisão, na maioria das vezes, começa por aqui. A qualidade do preenchimento do currículo lápis. Então, não perca tempo. Assim que esse vídeo acabar, entre direto na plataforma lápis. Se você ainda não tem o seu currículo cadastrado, cadastre-o já. É bem simples. Mas, se por outro lado, seu currículo já está na rede, é sempre bom aproveitar para conferir se está tudo lá. E se essas informações pertinentes estão inseridas nos campos corretos. Isso também é muito importante. Bom, eu não vou fazer aqui um tutorial de preenchimento, porque na própria plataforma existem várias dicas e ela tem evoluído bastante nos últimos tempos, o que tornou essa tarefa um pouco mais fácil. Hoje, o processo de preenchimento conta com algumas etapas autoexplicativas. Mas, para sanar suas dúvidas, existe uma sessão de ajuda no próprio portal. Por isso, além disso, existem vários vídeos e tutoriais na internet sobre o assunto. Nós preparamos uma apresentação muito boa, disponibilizada pelo próprio CNPq, que você poderá conferir clicando no link aqui abaixo. Outra dica legal é dar uma olhada cuidadosa nos currículos de pesquisadores experientes, que são referências, para você saber realmente onde vai cada uma das coisas que você já executou na sua carreira acadêmica e profissional. Uma vez preenchido o seu currículo, conforme todas essas recomendações dos tutoriais de ajuda, é hora de você imprimir uma cópia desse seu currículo látice. Por que eu estou te dando mais essa dica? Aguarde pelo menos uns dois, três dias, depois que você preencheu o currículo inteiro, para que nesse tempo seu cérebro descanse um pouquinho em relação àquelas informações, e pegue o seu currículo látice novamente impresso para ler cuidadosamente. Depois disso, você tenta identificar se há alguns erros de ortografia. Eles não são um bom cartão de visita, seja para pesquisadores, consultores ou professores. Agora, o mais importante, na verdade, é outra dica ninja, então, tome nota. Procure identificar as lacunas existentes na sua formação. Para isso, basta você verificar entre as seções relevantes do currículo, para os seus objetivos, quais delas que estão vazias ou pobres de informação. Então, a partir desse momento que você descobrir quais são esses setores que são deficientes, você terá condições de estabelecer metas claras e coerentes para melhorar o seu currículo. Isso no menor tempo possível e de forma objetiva, e começar de vez a virada em sua carreira profissional. Por exemplo, você pode verificar que não tem nenhum artigo publicado. A partir daí, você sabe que deverá focar seus esforços em realizar ou, pelo menos, participar de uma pesquisa relevante que lhe permita produzir um trabalho que contenha uma real contribuição científica e que possa ser submetido para a publicação em alguns dos periódicos principais da sua área de atuação. Geralmente, ao longo desse processo, você acabará preenchendo outras lacunas de forma natural, inclusive como formação complementar por meio de cursos específicos e também com a participação em congressos, publicação de resumos e apresentações orais de trabalhos nesses congressos. Dessa forma, você vai eliminar lacunas indesejáveis do seu currículo ao mesmo tempo que vai vivenciar experiências fundamentais para a construção de uma carreira de sucesso. Claro que esse foi apenas um exemplo. O importante é que você entenda essa forma de olhar o seu próprio currículo e possa aplicá-la à sua situação particular. Perceba que não é uma mera questão de preencher um currículo, mas sim de analisar e de pensar sua própria trajetória como profissional e estudante, estando sempre ciente da importância de fazer com que seu currículo látis reflita fielmente a sua experiência. Bem, a essa altura você já percebeu como preencher o seu currículo látis adequadamente é muito importante. É a plataforma que permite profissionais e estudantes manterem seus currículos atualizados e organizados. O currículo látis hoje é requisito para inscrição em editais e programas que abrangem a graduação e pós-graduação. Além disso, permite que você consiga traçar um panorama da sua própria carreira, permitindo enxergar a sua situação presente e traçar metas objetivas que possibilitem uma real mudança de patamar de qualidade do seu currículo. Que é o primeiro passo para que você chegue onde você realmente quer chegar. Mas é claro que eu não estou dizendo que o currículo é a coisa mais importante de todas. Longe disso. Mas, sinceramente, é a forma pela qual sua experiência será avaliada. Então, pode ter certeza que o tempo que você vai tirar para arrumar seu currículo será recompensado de alguma maneira. Este nosso primeiro vídeo está chegando ao fim. Eu quero te agradecer por ter me acompanhado aqui até o final. Continue comigo nessa série de vídeos na qual ainda vamos explorar mais outros dois aspectos fundamentais na carreira de todo biólogo bem-sucedido. Enquanto isso, não perca tempo e crie agora, ou então revise agora, seu currículo. Não é à toa que essa é a terceira sacada. Se você aplicar ela agora, podemos partir para os próximos passos. Então, continue ligado em nosso blog e nos e-mails que você vai receber da gente. Até o próximo vídeo e boa sorte aí com o seu currículo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho